Abre as mãos Alguém se foi Pra alguém vir Alguém morreu precoce Alguém morreu precoce, alguém morreu antes do tempo Alguém morreu criança, alguém morreu jovem Por que você está falando a verdade? Porque o esposo da minha prima morreu cedo Você viu a dor da perda? Levante e dá um abraço nela Isso Só entende de processo quem passa processo Só entende de processo quem passa processo Só entende de processo quem passa processo